Onde o melhor de vela é papo Onde o melhor de vela é papo O fumo na bufumo na minha Kalunga kadiko tadullu Sayaja hibila mama we Sayaja wabela papa we Kalunga kadiko tadullu Sayaja hibila mama we Sayaja wabela papa we Matamakara nipata kumushima Niengeja chara ningundwa Matamakara nipata kumushima Matamakara nipata kumushima Niengeja chara ningundwa M Shoulder Matamakara kumushima Matamakara kumushima Música 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 Música